Tá bom enxergar aqui em Santa Manoela, aliás, tá assistindo? Um beijo, um beijo! Ampa Municipal de São Paulo Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo esse vídeo E hoje vai ser em família Hoje tá eu, minha esposa, meus dois filhazinhos lá atrás E a gente tá indo pra São Manuel do Paraná Um abraço pra todo mundo aí, que Deus abençoe a cada um de vocês E vamos pro vídeo Tá bom enxergar aqui em São Manuel E agora vamos pedal, né, mãe? Hoje é o pedal em família Hoje tá a Grau, Raulzinho ou Raul? Fala oi Raul Fala aí, aí, beleza? Vai pedalar hoje ou não? Vai Quantos quilômetros nós vamos andar hoje? Fala 30 30 Aí sim, manda um abraço pra todo mundo que tá assistindo Um beijo Um beijo Um beijo E aí, Nuna, pronto pro pedal ou não? Não Não? A sinceridade é tudo O Nuna na verdade só veio pra comer Vem pra comer e vai ver suco só Eu vou tentar Porque não começou Vai tentar não Vai tentar É isso aí A bike do bicho Bora, bora, bora Ô, tá no catarrosso hoje? No catarrosso Ó, Nuna, rapaz Tá escondendo o ouro, hein, Nuna Tá escondendo o corredor É, não, porque é? Ó Ó Tá escondendo o corredor Bora, Bill E pra quem não se inscreveu no canal aí Se puder, dá uma força aí pra gente A gente agradece E aí, Renato, beleza? Bom dia, Vanessa, tudo bom? Bom dia Você também é desse mundo aí? Ah, tô tentando Opa Vamos lá, Tô Tá vindo lá, Tô, vai te empurrar Vamos lá, vamos lá Tá vindo lá, Tô, Vanessa? É Tá vindo de lá? Tô Aí sim Rampa municipal São Manoel do Paraná Opa Opa Acho que é lá naquela curva mesmo Acho que é onde eu segui reto lá Não, lá embaixo tem uma rampa lá Que dá acesso no Ivaí Faz parte do trajeto Se quiser ir lá Ah, é um bate e volta É, bate e volta Mas vale a pena lá Eu vivo aí lá Legal, ó Tá pertinho também Ah, é? Tá Bate e volta Mais novo integrante da equipe do pedal Nossa aí, ó Bora, bora, bora Não, obrigado Vocês são da onde? Já por lá Ah, já por lá Só de São Lourenço? Só de São Lourenço Longe, hein? É um pouquinho Quase na estradinha ali de pedra Ah, você sai lá no Bispo, né? Devinei pra trás Ah, é um monte de pedra Eu vi lá Eu vi lá Rapaz Água E aí? E a subida lá, foi boa ou não? Claro, foi top Eu falei, rapaz Eu falei, sabe que eu não vou judiar muito os meninos naquela subidona lá? O trajeto tá bom Foi bom? Tá bom, vim, tá ótimo O trajeto Aqui foi bem gostoso, né? Aí sim, hein, galera Tô pronto Vem cá, Raul Vai lá Vai lá Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, né, Raul? Muito obrigado por vocês estarem em São Lourenço na data de hoje Boa sorte a todos E conto com vocês o ano que vem novamente É, pessoal, e é assim que a gente encerra mais um vídeo Olha lá, ó Com a família toda reunida A combinha é igual coração de mãe Sempre cabe mais um Aqui é o catau, só as bicicletas aqui, ó É isso aí, galera Pra quem assistiu Curta e compartilha Eu tive sininho Tchau, tchau 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 Tchau